Olha, você tá precisando de caminhos abertos, de prosperidade, você tá precisando de uma luz no fim do túnel? Às vezes você tá bem desanimado, bem desanimada, né? Nesse dia de hoje, eu trago uma oração de São Cipriano pra abrir caminhos, pra te trazer prosperidade, pra ajudar você a resolver qualquer questão que estiver ligada com a tua vida financeira, com a tua vida profissional, ou até mesmo com a falta de emprego. Você pode fazer essa oração com muita confiança, você pode fazer em qualquer horário do dia, qualquer horário da noite, em qualquer lua, mas você vai fazer um compromisso de fazer por 13 dias seguidos, e você vai ver quão poderosa é essa oração na força de São Cipriano. Eu vou te ensinar essa oração passo a passo, pra você fazer comigo, tá certo? Você tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe. Você gostou dessa oração de São Cipriano, pra trazer prosperidade, abrir os seus caminhos? Então, deixa o like, compartilhe, pelo menos com uma pessoa, pra quê? Pra você levar também coisas boas pra essa pessoa, não é verdade? Então, olha, deixa aqui nos comentários qual a oração que você quer que eu traga pra você. Com certeza, eu vou trazer pra poder te ajudar com muito carinho, tá certo? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe, você é muito bem-vindo da nossa família, tá certo? Você quer falar comigo, você quer se consultar comigo, os meus contatos estão aqui na tela, e eu atendo você onde você estiver. Você tá no Brasil, tá fora do Brasil, eu atendo você com muito carinho, tá? Então, é só você encaminhar uma mensagem, que com certeza, eu vou te ajudar a resolver qualquer questão que você estiver passando, tá certo? Então, olha, vamos com muita fé e com muita confiança, fazer essa poderosa oração de São Cipriano, agora. Vamos fazer comigo? Meu poderoso e amado São Cipriano de Antioquia, nós vos suplicamos, Senhor, que inspireis com vossa graça todos os pensamentos e ações, para que achem em vós, para que achem em vós, seu princípio, e sejam pela intercessão de São Cipriano de Antioquia, levados com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável a bom e feliz fim, todos os meus problemas e dificuldades. Que pela intercessão do glorioso São Cipriano de Antioquia, nos seja favorável, junto a vós, Deus de bondade, a fim de que a sua proteção nos obtenha o que, por nossos próprios méritos, nós merecemos. Assim seja, assim será. Eu ativo junto com as almas santas e benditas, todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida, agora. Eu ativo junto com as almas santas e benditas, todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida, agora. Eu ativo junto com as almas santas e benditas todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida agora. Eu ativo junto com as almas santas e benditas todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida agora. Eu ativo junto com as almas santas e benditas todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida agora. Eu ativo junto com as almas santas e benditas todas as potencialidades universais de dinheiro e prosperidade em minha vida agora. Querido e amado São Cipriano de Antioquia, rogai por todos nós Amado São Cipriano de Antioquia